Olha, uma outra notícia importante aqui que nós temos que mostrar pra vocês é sobre o trabalho que vem sendo feito pelo prefeito Amilcar Rocha da cidade de Barreirinha, o prefeito que tá revolucionando aquela cidade. Essa é a grande verdade. Filho da terra, amante da terra, conhece muito bem ao lado da doutora Lourdes Leitão toda a história da nossa querida Barreirinha que tá com os lençóis explodindo aí pro mundo, né? Essa aqui é a grande verdade, né não? E aqui você vai ver o orgulho que a prefeitura está tendo, né não? Em anunciar a data da 38ª vaquejada de Barreirinha um evento tão aguardado por todos os barreirienses, pelo Brasil e pelo mundo. Essa aqui é a verdade, porque ela tem a pousada Buriti onde você se hospeda numa boa e numa ótima, né? E essa vaquejada vai acontecer de 19 a 23 de julho, né não? Olha, a vaquejada, eu vou mostrar aqui um vídeo pra vocês pra você ver essa moça bonita, essa moça elegante falando sobre as obras que estão sendo realizadas no Parque da Vaquejada, que tá coladinho, sabe com o quê? Com o Parque das Dundas, né não? Com a Praça da Família ali próximo, tudo lindo e maravilhoso. Obras fantásticas que vinham ocorrendo nessa cidade. Me lembro muito bem quando a Milka esteve em Brasília, recebeu um aporte lá, uma emenda do senador Efton Rocha e já, 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 já vai começar a grande reforma da Beira Rio, aquela avenida Beira Rio. Vai ficar, como eu digo, tipo brinca acima do Arriba. São obras como essa que a gente tem que bater palma que está chegando aí, né não? Outro apoio que recebeu do deputado Márcio Gerri, outras emendas, né não? Para deixar a educação e a saúde acima, né não? E a notícia que vai deixar todo mundo feliz e as pessoas, assim dizendo, olha que administração fantástica essa do Amilka, né não? A entrada da cidade de Barreirinha, quando você já tem um portal, né? Você vai ver em breve uma avenida linda e maravilhosa, sensacional. Essa notícia que nós estamos dando aí pra vocês, pra Barreirinha, né não? A Prefeitura de Barreirinhas tem a honra de anunciar que as novas barracas do Parque da Vaquejada já estão sendo montadas. É com grande alegria que preparamos para acendiar um dos eventos mais emocionantes e tradicional da região. A 38ª Vaquejada de Barreirinhas, que acontecerá do dia 19 a 23 de julho, promete ser um verdadeiro espetáculo de tradição e cultura. Além das disputas, também teremos apresentações musicais ao vivo, com artistas renomados que farão todos presentes se divertirem. Prepare-se para se encantar, se emocionar e se divertir. Prefeitura de Barreirinhas, terra de encantos e amores.